O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo Neste primeiro dia útil da semana, unidos a Jesus Misericordioso e a Nossa Senhora dos Prazeres Com a grande certeza de que Deus, mais uma vez, estará derramando sobre nós a sua benção Como nós vemos neste testemunho Eu senti uma dor no ouvido, do lado direito E eu fiquei acompanhando as novenas dele Conforme eu estava acompanhando as novenas, eu pedi que esse Deus que se via a ele Me tirasse essa dor que tinha no meu ouvido E essa dor, ela sumiu de um nada, ela sumiu porque Deus me deu esse milagre Nosso Deus é maravilhoso e também está visitando você para derramar a graça que você mais está necessitando Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E eu quero agradecer a você que nos ajudou neste mês a manter o nosso programa É graças a você que nós continuamos no ar Obrigado São Francisco de Assis nos ensina Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância Rezemos agora o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Todos os dias estamos submetidos aos mais diferentes problemas Desentendimentos com as pessoas, acidentes, doenças, falta de dinheiro Somado a isso existe o desânimo, a depressão, a luta contra as tentações e vícios E tantas outras coisas ruins Diante deste estado de coisas, muitas vezes se instala no coração Um sentimento de desespero e solidão E a impressão de que não seremos capazes de lidar com a grandeza dos problemas A que estamos submetidos A primeira coisa a fazer é ter presente Que não somos os únicos a sofrer Ao mesmo tempo, é importante parar e repetir com a mente Lábios e coração As palavras de 1 Coríntio, capítulo 10, versículo 13 São Paulo está dizendo que Deus é maior do que os nossos problemas E que abrirá um caminho para você Mas nem sempre Ele mostrará este caminho imediatamente Neste momento, é necessário saber esperar e confiar Não é fácil esperar em Deus Mas o caminho de Deus é perfeito Assim, inunde a sua mente com a certeza de que Deus não esquece de nós Jamais Confie nele E no mesmo tempo, aprenda Aprenda que ele estará sempre presente em sua vida Para abençoar você Não tenha medo dos problemas Mas pelo contrário Saiba Deus está com você Para renovar as suas forças No final do programa, eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Você quer viver o seu dia com mais esperança E sentir a presença de Deus? Então faça do livro Mensagens Encontro com Cristo O seu livro de cabeceira As mensagens deste livro farão o seu dia valer a pena A cada dia você encontrará uma palavra Que irá direto ao seu coração Então, não adie a oportunidade para ser forte e feliz Você encontra o livro Mensagens Encontro com Cristo Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site Lembre-se, comprando este livro Você também está ajudando a nossa obra SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador Do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E eu tenho a certeza Que com este seu gesto Juntos nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A benção da água diante do Sacrário Com Nossa Senhora Tenha a certeza Deus ama você E deseja dar-lhe uma vida vitoriosa Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Apresentando os pedidos que você me enviou Peçamos a libertação De todos os malefícios Coloque a mão esquerda no coração E levante a direita E oremos Jesus Misericordioso Vinde socorrer Todos os que estão unidos Nesta oração Enviando o anjo da paz O protetor forte da alma e do corpo Para que afaste e expulse Toda a força malvada E todo o malefício Protegendo a cada pessoa E pondo-as a salvo de todo o mal Dos inimigos terrenos e espirituais Amém E agora com muita fé Entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abra o seu coração E alegre-se Porque nós estamos juntos Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água E nós vamos com esta benção Pedir a Deus Que afaste todos os malefícios Deus maravilhoso Eu estendo em nome de Jesus As minhas mãos Sobre a água colocada Diante desta televisão E eu peço Oh Deus Que a tua benção Seja derramada Para que esta água Receba a eficácia Para afastar Toda a maldade Toda a inveja Todos os malefícios E possa cercar os teus filhos Com a proteção dos teus anjos Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você já leu o livro De minha autoria Batalha espiritual Falar deste tema Significa entrar na dimensão Dos poderes das trevas Há sempre o perigo De cair no engano De desprezar A presença de Satanás E seus demônios Ou conceder Exagerada importância A sua influência Na vida dos homens Este livro Batalha espiritual Do padre Alberto Gambarini É importante para entender Este mundo em chamas E também para não cair Nas armadilhas do maligno Você encontra o livro Batalha espiritual Nas melhores livrarias Perto de você Ou você pode ligar De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Às dezessete e trinta Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor O Vem louvar o Senhor Obrigado.